O Palmeiras é uma equipe reativa, real. E o Cuca, de uma frase que o Cuca fez, eles trouxeram basicamente uma doutrina de que o Cuca, eu tô falando aqui, eu tô abrindo meu coração e não quero briga com ninguém. É uma sacanagem o cara chegar e querer falar que ele enxergou mais do que o Cuca. E é isso aí, cara, é uma falta de respeito pra mim, entendeu? Então, não é uma questão, porque eu já fui chamado de xenófobo. Olha só, a que ponto nós chegamos, a que ponto quando as pessoas vencem, as pessoas esquecem, por exemplo, se um treinador brasileiro fosse pra dentro do vestiário e escutar música na hora do pênalti, ele seria chamado de covarde. Mas por que ganhou? Nada acontece. Tá tudo certo, não tenha dúvida. O Abel é muito bom treinador e ponto final, não tá em discussão a questão da capacidade dele. O que tá em discussão, principalmente nessa situação, é que ele não descobriu o futebol. Nós não estamos na época ali em que portugueses estão vindo pra cá e descobrindo o futebol, esquece. O que aconteceu com o Jorge Jesus foi algo extraordinário o que tá acontecendo com ele. Mas por que tem um elenco como o Flamengo e tem um elenco como o Palmeiras? Eu quero vir ele fazer o que ele tá fazendo, eu quero vir aqui no Atlético. Vem aqui e vai ser campeão brasileiro. Mas eu sou um cara muito transparente e tô falando aqui com muita consciência. Ele não pode falar o que o outro treinador, porque ele não sabe mais do que o outro. Ele é vencedor porque o outro, se estivesse o outro ali, ele também seria vencedor. O Cebola tava fazendo um excelente trabalho antes dele chegar. E quem sabe se o Cebola não permanecesse, ele não teria sido campeão como ele foi. Porque o Palmeiras tem muito, mas muito dinheiro. Então eu quero só expor essa situação, porque eu vi um repórter, inclusive... E quem sabe se o Cebola não permanecesse, ele não teria sido campeão como ele foi.